Mas eu vou chamar agora a Ranilson Oliveira, por gentileza, aqui ao vivo. Meu querido Ranilson, muito boa noite pra você. Tô aqui de volta, gente, pra tocar o barco aí, mas começar com essa informação de novo, principalmente aí na região de Macaíba, meu irmão. Boa noite pra você. Boa noite, Análison. Muito boa noite a todos. Bem-vindo de volta depois aí das merecidas férias. Infelizmente, Análison, esse é um tipo de crime que está se tornando comum, não só em Natal, mas também na região metropolitana. E o pessoal da DEAN de Macaíba tem trabalhado bastante no que se refere ao crime de estupro de vulnerável. Foi deflagrada nesta segunda-feira a oitava fase da Operação Guardiões da Infância, onde um homem de 41 anos acabou preso por estupro, por suspeita de estuprar aí, a enteada hoje com 8, com 10 anos, melhor dizendo. Na época, a vítima tinha apenas 8 anos. Aqui ao meu lado, a titular da DEAN de Macaíba, a doutora Priscila Guerra. Doutora Priscila, boa noite. A prisão efetuada por vocês hoje é um desdobramento de uma outra prisão, no caso da mãe, que aconteceu em dezembro passado. Isso. Em dezembro de 2022, prendemos a genitora da criança pelo crime de tortura. A investigação se iniciou porque recebemos uma denúncia anônima de que a mãe teria lesionado, agredido fortemente a filha. Fomos até o local da residência da filha e constatamos que havia diversas lesões na criança e demos voz de prisão à mãe dela pelo crime de tortura. No interrogatório da mãe, uma coisa que chamou a atenção da equipe da DEAN de Macaíba foi que ela falou que o motivo de ter batido na filha seria porque a criança seria o motivo da separação entre ela, a genitora, e o ex-padrasto da vítima. O que levantou a suspeita da equipe da DEAN de Macaíba de apurar se houve um caso de estupro de vulnerável a algum abuso sexual cometido por parte da pessoa que foi presa hoje em relação à criança. Sendo assim, pedimos apoio ao CRES de Macaíba, a rede assistencial do município, para que fosse produzido um relatório, um acompanhamento semanal com a criança para verificar se ela teria sido vítima de abuso sexual por parte do padrasto. E o CRES de Macaíba, junto com a equipe de psicóloga, de assistente social, concluíram que a criança teria narrado que teria toda noite o padrasto, ele subia em cima da criança a despido, se masturbava na frente da criança e ameaçava ela toda noite, dizendo, hoje você vai me dar o que eu quero. A partir disso, solicitamos um apoio do ITEP para que fosse realizada a perícia na criança e a perícia concluiu pela existência de violência sexual. Sendo assim, representamos pela prisão preventiva do suspeito, porque ele também ameaçava outras testemunhas do caso, bem como indiciamos a mãe da criança também pelo crime de estupro de vulnerável na condição de partícipe, porque ela era garantidora da criança, não poderia ser conveniente com tais atos. E hoje, a menina como está? Está com quem? A menina está na guarda da avó materna. O juiz deferiu o nosso pedido de medida cautelar para que a mãe se afastasse e não poderia ter contato mais com a criança. E o suspeito está preso à disposição da justiça. Muito obrigado, Priscila Guerra, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Macaíba. E vamos torcer, né, Nelson, que amanhã, durante a audiência de custódia, o suspeito fique preso e que pague pelos crimes que cometeu. Eu volto com você.